Começando o vlog 102 aqui no canal Vlog do Seu Tricolor, oitava rodada do Campeonato Paulista, São Paulo e Ponte Preta no estádio do Morubi, né? Como vocês viram aí na última rodada, o São Paulo desencantou, acabou vencendo o Oeste por 4x0 com dois gols de pato, os primeiros gols dele no ano, depois daquele jogo dele contra o Santos em agosto do ano passado, ele acabou desencantando esse ano, então foi tudo certo com mais dois gols do Daniel Alves. Agora, São Paulo retomou a liderança do seu grupo, hoje, mais do que nunca, temos que vencer para já encaminhar essa classificação em primeiro aí no grupo e a partir de semana que vem é Libertadores, foco total, São Paulo vai estrear fora contra o Binacional na quinta-feira, e nada mais do que hoje vencer essa partida aí e garantir de vez porque a Libertadores começa. Faltou uma hora para começar o jogo, está me surpreendendo aqui o público aqui ao redor do Morubi, eu falo isso, mas pelo tempo, né? Poderia, possibilidade de chuva e tal, até o momento só está naquela garoa fraca. Vamos falar mais um pouco do São Paulo aí, o São Paulo na última rodada jogou aquele futebol, né? Que a torcida gosta de ver e quer ver, né? Alguns jogadores se destacando aí. Nos últimos jogos só estava o detalhe que era a bola entrar no Clássico, ali contra o Novo Horizontino, em relação à arbitragem, contra o Santander também. Mas nesse último jogo tudo deu certo, vamos esperar que o São Paulo mantenha essa pegada e saia vencedor hoje o jogo contra a Pote. Com licença. A CIDADE NO BRASIL A sua glória, o senhor vai passar a sua cruz. São Paulo quando joga sempre gol, só te falar tu é sempre vencedor. Não pare de cantar, a guerra vai acabar, São Paulo você é o meu amor. Joré, 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 joré. Chegou, encostou o Vitor Bueno de novo com o Pablo, faz de primeiro o cruzamento. Ponto! Ponto! São Paulo, São Paulo, São Paulo! Ponto! Porque São Paulo é sentimento que nossa cartão rama. O sequencing São Paulo, olé, olé, olé... São Paulo, olé, olé, olé. Caramba, o grupo ele perdeu, Moro! Olê, 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 olá, olê, 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 a cada dia te quero mais porque sou independente, independente ao sentimento que não pode acabar. O Igor, o Igor, o Igor! Olê, olá, 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 olá! Olá, 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 ol São Paulo é sentimento que jamais acabará. São Paulo, olé, olé, olé. São Paulo, olé, olé, olé. É isso aí, mano. Fim de primeiro tempo, 2 a 0 de São Paulo. São Paulo teve alguns gols no lado ali. Não sei se foi bem a do lado ou não. Mas tá fazendo uma boa partida e garantindo três pontos aí. É manter isso no segundo tempo contra a força total e aumentar o resultado e manter o placar. São Paulo com muita chance finalizada ali. O golfe da Léo Alves. É isso aí. Vamos que vamos que o time tá jogando bem. Que é o palco, seu partido nacional. E vence a dor de um fim do dia. E eu me desculpe, que é o campeonato... Boa, Pablo. Tá zicado, hein, meu. Brincadeira, mano. Essa bola não entra, mano. O que é isso? 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 O que é isso?